Agradeço a sua sorte. Nós temos camaradas que estão doentes, que não estão conseguindo fazer com o centro. Estamos ao vivo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos começando mais uma roda de conversa da nossa série, que estamos conversando sobre direitos trabalhistas e sindicalismo nas favelas, uma atividade organizada pelo Coletivo Conexões Periféricas RP, com a parceria superimportante do Núcleo Piratininga de Comunicação, o NPC, representado aqui hoje pela nossa querida Gabriela Gomes. Fala, Gabi, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Douglas. Imagina, uma honra recebê-la aqui, nossa vizinha de RP, Cria da Cidade de Deus. Então, é importante a gente estar aí nessa conexão, nessa articulação. Quero agradecer imediatamente ao nosso convidado, Lívio Luna, do Uber de Esquerda. Querido Lívio, obrigado aí por ter aceito o convite, seja bem-vindo. Obrigado a vocês, obrigado a você, obrigado a Gabriela aí por esse convite, por estar conversando com vocês. E estamos aí, vejo que aqui é só Zona Oeste. Eu sou de Realengo, você de Rio das Pedras, ela de Cidade de Deus, Zona Oeste está mandando aqui hoje, que é importante. Zona Oeste é representada aqui, super representada aqui. Super representada. Então, a gente teria também nosso convidado, Paulo Galo, dos entregadores de aplicativo, dos entregadores antifascistas de São Paulo. O Paulo mandou uma mensagem agora, está com problema pessoal, talvez não consiga entrar, muito provavelmente não vai conseguir entrar, infelizmente, tem esse acúmulo, essa experiência dessa luta dos trabalhadores de entrega por aplicativo. Mas a gente vai conversar sobre essa temática, a luta dos trabalhadores de aplicativo engloba tanto os entregadores como os trabalhadores de Uber e outras categorias que estão hoje entrando, ou sendo obrigadas, sendo levadas a esse trabalho mediado pelos aplicativos, que é a uberização do trabalho. Um tema, inclusive, que a gente vai contar aqui com a explicação, com uma aula do Ricardo Antunes, o sociólogo do trabalho, que vai nos ajudar a entender melhor o que se trata essa temática, que certamente vai ser um encontro muito importante, que vai acontecer no dia 14 de abril. Hoje a gente vai conversar diretamente com quem está na ponta, quem está no trabalho, quem está vivenciando essas aflições, essas pressões e essa exploração do trabalho. O tema dessas rodas de conversa é justamente direitos trabalhistas e sindicalismo, a importância e o papel das lutas trabalhistas para poder garantir algum direito. Então, eu sei que os trabalhadores do Uber também têm feito mobilizações, têm feito uma série de lutas para poder garantir algum direito, para poder tensionar junto a esses aplicativos. A gente vai compreender um pouquinho melhor você que está atuando nessa área. Fique à vontade para interagir, para mandar sua pergunta, para poder participar aqui conosco. Enfim, vai ser um papo certamente muito importante para a gente aprender com vocês e a gente se organizar e apoiar também a luta de quem está diretamente enfrentando essas pressões. Provavelmente, daqui a pouco, entra o nosso camarada Fernando Barros, que compõe aqui também essa roda de conversa, fazendo a mediação do Conexões Periféricas RP. Quero mais uma vez agradecer ao Núcleo Tretnico de Comunicação, agradecer aos outros companheiros e companheiras que atuam no Conexões Periféricas, a Cássia, a Paula, a Rafael, Cássio, Gabi, Gabriela e outras pessoas que atuam diretamente nessa organização, Jean, que estão por trás de tudo isso que está acontecendo. Então, vou passar a palavra para o Lívio, para o Lívio poder se apresentar melhor, falar um pouquinho desse movimento, para a gente começar aí nosso papo. Beleza, Lu? Qual a palavra, meu caro? Obrigadão aí. Mais uma vez, claro, agradecendo muito a vocês a oportunidade de falar para essa galera, explicar o que é a nossa luta, o que é a nossa causa, pelo que a gente está brigando. Eu sou o Lívio, eu sou bacharel em Relações Internacionais e motorista Uber desde 2017. Eu vim de uma empresa, de alguns empregos, na verdade, que eram empregos até, digamos, bastante privilegiados, que a gente tinha acordos coletivos, sindicatos fortes, direitos como previdência privada, plano odontológico, plano de saúde, participação em lucros. Então, de repente, a gente cair, eu cair de uma realidade absolutamente diferente, que é uma realidade que suga a nossa vida. De repente, eu estou no Uber, estou sem perceber nenhum tipo de direito, estou sem perceber nenhum tipo de respeito e meio que andando na invisibilidade, porque a gente percebe que a gente o tempo todo está usando o aplicativo, as pessoas o tempo todo usam. Vamos pedir uma pizza? Não, vamos pedir um iFood. Vamos pegar um carro? Não, vamos pedir um Uber. E isso dá tudo. Então, assim, a Uberização acaba que entra na nossa vida o tempo todo, em todos os momentos. A gente está sendo, interagindo com pessoas que são precarizadas e nem sempre a gente percebe que também está se utilizando de precarização, né? Então, nesse sentido, eu percebi que era necessário, naquele momento, começar a organizar a luta, começar a me entender, enquanto trabalhador também, naquele meio ali, apesar de não ter os mesmos direitos que tinha antes. Eu sou uma pessoa que precisa ter direitos, né? Que a gente tem que brigar por esses direitos, a gente tem que ir atrás desses direitos. Então, a gente começou a organizar a luta e eu montei o perfil lá, o Uber de Esquerda, para justamente fazer esse debate, né? Tanto para um lado, quanto que é o lado dos nossos motoristas, se perceberem enquanto trabalhadores. Porque, infelizmente, a ótica do empreendedorismo, a ótica da meritocracia, ela está muito enraigada. Então, tem uma galera que, de fato, acha que é sócia da Uber, por exemplo. É uma conversa que a gente tem muito, fala, não, nós somos colaboradores e tal. Então, o Uber de Esquerda, ele vem para a necessidade de fazer essa articulação, de fazer esse debate, de chamar esse camarada para sentar, e também para chamar outros setores da sociedade que não percebe, que está explorando indiretamente, trabalhadores e trabalhadoras, trazer essas pessoas ao debate. Falando só, está vendo o quanto você paga nessa viagem aqui? Você acha que é justo? Olha, viu o quanto você pagou nessa pizza? Você acha que é justo? Porque na pizza que você pediu pelo iFood, só o iFood ganhou, porque o comércio teve que vender mais barato para poder encaixar no iFood. O entregador que ganharia X no comércio direto está ganhando X menos 30%, 40% no iFood. Então, é para tentar fazer justamente essa interlocução, fazer as pessoas entenderem que não existe o iFood, não existe Uber, não existe 99, não existe RAP, o que existe são pessoas, pessoas que trabalham, pessoas que têm suas vidas, suas famílias, que estão ali porque precisam ganhar algum dinheiro e que precisam também se entender enquanto classe trabalhadora. Então, o nosso perfil nasce, a nossa luta nasce, nós estamos organizados agora buscando formar uma associação. Existe o pessoal lá de São Paulo, que é o Galo que está fazendo a associação dos antifascistas. Existe também aqui no Rio esse movimento nosso, que são os Uber de esquerda, que não necessariamente congregam só pessoas de esquerda, mas a gente congrega sim pessoas que querem debater a perspectiva da categoria, querem debater uma regulamentação, querem debater direitos mínimos, e não só motoristas, mas entregadores, são diaristas, pedreiros. Hoje você contrata qualquer tipo de serviço, você tem o GetNinjas, por exemplo, que é aquele aplicativo, você contrata qualquer tipo de serviço por aplicativo hoje em dia. Então, não só esse, mas tem outros aplicativos. Então, a nossa intenção é fazer essa provocação, é fazer esse debate, é trazer mais pessoas para conversarem com a gente, mais pessoas para entenderem aquilo que a gente luta. E, principalmente, fazer com que as pessoas que utilizam dos serviços entendam que quem presta são pessoas. Quando você anda na Uber, você não está andando na Uber, você está andando no carro de alguém que presta serviço para Uber. Então, aquilo tem um custo, aquilo tem toda uma cadeia que está por trás daquilo, limpeza do carro, combustível, manutenção, seguro, a vida do cara que está ali te prestando aquele serviço, aquela mãe que está ali que poderia estar em casa com os filhos, aquele pai que está ali que poderia estar em casa com os filhos. Então, assim, é tudo uma cadeia de a gente fazer as pessoas entenderem que não existe a Uber, não existe a iFood, não existe a Rappi 99. Existem pessoas. É de pessoas para pessoas, e isso é importante para nós, que nós sejamos vistos enquanto pessoas, enquanto pessoas de direitos. Essa é a nossa luta diária. Maravilha, maravilha. É isso. Gabi, fica à vontade aí, se quiser fazer alguma pergunta. Então, assim, para começar, eu queria, na verdade, entender aquela paralisação que a gente teve ano passado. Eu vi que foram dois empregadores, né? Mas eu queria saber se vocês tiveram, enfim, alguma participação, se teve, depois disso, teve alguma mudança de lá para cá, como é que está, né? Esse processo ali, hoje eu não vi nada, mas esses dias ali que vocês estavam se organizando, a galera do Uber, com os empregadores para fazer uma paralisação devido ao preço da gasolina, né? Que aí tem outra questão para vocês, né? Que vocês deixam de... A gente tem que abastecer o carro, e aí é um preço absurdo, surreal. Então, vocês estavam, acho que, fazendo uma... se organizando para fazer uma paralisação, né? E, em relação a isso que você falou, assim, a gente entende, né? Que são pessoas que estão ali atrás. Então, eu queria saber, assim, a gente como cliente, porque a gente tem essa questão, né? Às vezes você... Ah, vou pegar, por exemplo, tá eu... É igual outro dia, tava eu, meu pai e minha mãe. Aí a gente vai pegar um ônibus, dá, tipo, super mais caro, então a gente fala, ah, o Uber deu tanto, vou pegar. Porque a gente também tem a questão, né? Que a gente é... Infelizmente, a gente é trabalhador também, não ganha tanto quanto, né? Então, às vezes, a gente também acaba caindo nessa pilada do, ah, é mais barato. Então, a gente acaba pecando um pouco, talvez, né? É que tá todo mundo nesse bolo. Então, a gente como cliente, como contribuir com essa luta? Assim, chama iFood? Não chama o iFood, sabe? Como é que a gente pode ajudar? Porque a gente fica também nesse, sabe? Nessa faia justa, né? Acho que, por enquanto, é isso. Sim, a sua pergunta é bastante... As suas colocações são bastante pertinentes. Primeiro que, lá voltando ao breque, a questão do ano passado, que teve o breque dos apps, né? Sim, foi um movimento dois, dois entregadores, especificamente, mas houve alguns motoristas que também ajudaram. Algumas associações por alguns estados que nós ajudamos também na mobilização disso, porque a luta de um aplicativo é a luta de todos, né? A gente tá falando de precarização, de gente mal remunerada, de aplicativos que não se importam com a nossa segurança. Segundo aquilo que eu tenho apurado junto aos camaradas entregadores, não houve grandes mudanças, não. Do contrário, né? Os banimentos continuaram, o pagamento continua sendo bastante baixo. Agora, os aplicativos criaram uma tal de nuvem, né? Antes de você receber o pedido direto no seu aplicativo, você ia lá e recebia aquilo e ia fazer a entrega. Agora, você tem que ficar na nuvem pescando. Você fica na nuvem pescando pedidos. E isso também tem trazido bastante problemas pra eles, né? Porque o cara tá ali na moto, já tocava antes, ele tocava, já sabia qual seria a próxima entrega. Agora, ele tem que parar a moto e ficar pescando, buscando aplicativo, o que é mais absurdo. Ou seja, o break dos apps teve aquela pancada inicial, né? Aquele impacto inicial. E agora, os aplicativos continuam fazendo todas as maldades, mesmo no meio de uma pandemia em que as pessoas estão trabalhando nos aplicativos. Por necessidade, ninguém tá aqui brincando, ninguém tá aqui porque gosta, a gente tá aqui porque precisa estar. E os aplicativos, de fato, não tão nem se importando. 99 e Uber ampliaram também pras entregas, né? Então, hoje você tem o 99 Foods e o Uber Eats, que pagam tão mal quanto pagam os motores. No começo, até davam algumas bonificações, gratificações pra gente que fizesse entrega e tal, mas agora pagam tão mal quanto pagam aos motociclistas também. Então, você ainda tem que estacionar o carro, mas não é o jeito de entregar aquele pedido de meia hora, senão você nem remunerado é, fica de graça. Então, assim, de lá pra cá, nada mudou. Nada mudou e a coisa só foi piorando, né? Na verdade. Há, sim, uma articulação nacional pra gente fazer uma paralisação. Hoje, por exemplo, foi o dia de lutas dos motoristas, dos motores de aplicativo, dia 17 de março. Por isso que eu tô até aqui falando com vocês, né? Porque hoje eu não rodei em respeito à nossa paralisação. É algo ainda muito incipiente, a gente precisa muito entender enquanto classe pra conseguir fazer isso funcionar, de fato, mais forte. Mas existe, sim, essa mobilização. E a gente tá tentando chamar pro mês que vem algo muito grande no país todo, aí com todos os aplicativos, motoristas, entregadores, todo mundo junto, com a mesma toada. Mas é necessário mesmo essa organização, sabe? Lideranças que entendam, como o Galo entende, por exemplo, que nós somos uma classe que a gente tem que lutar enquanto classe pra melhoria da nossa condição de vida. Melhoria de remuneração, segurança, qualidade de vida, sabe? Porque a gente dispende ali no carro, na moto, ou o que quer que seja, a gente dispende de nossa vida, nossa saúde, nosso tempo, o tempo que está aí em casa com a família, o tempo que a gente poderia estar estudando alguma coisa, sabe? A gente dispende isso pra suprir o aplicativo. E entrando na sua segunda colocação, como vocês podem nos ajudar nisso, né? A primeira coisa que eu sempre digo é dando bom dia. Porque às vezes as pessoas nem bom dia dão, né? Entram no carro, nem falam com a gente direito, nem bom dia dão. A outra coisa é quando a gente tiver com dinâmica, falar, pô, motores, está com dinâmica aqui e tal, porque existe uma tal de dinâmica fantasma, que ela cobra de vocês o valor X e pra gente paga o valor normal. Então, é uma outra ajuda. Em relação aos aplicativos de entrega, como o iFood, por exemplo, chega lá no iFood e verifica o que tem no comércio local, né? O que tem ali perto pra entregar, qual pizzaria que tem. Essa pizzaria, com certeza, essa lanchonete, com certeza, vai ter um WhatsApp próprio e pede pelo WhatsApp deles, que a lanchonete ganha mais, o entregador que vai te entregar vai ganhar um valor mais justo e acaba que você fomenta melhor a economia local. Então, assim, baixa o aplicativo, sim, baixa o iFood, mas só pra usar ele como buscador, não pra usar como uma entrega. nos carros, nos carros, já na questão das viagens, Uber, 99, Cabify, é, por favor, correr das corridas compartilhadas, que são inseguras pra todo mundo, especialmente pras mulheres, tanto motoristas quanto passageiras, e dessas corridas ultra baratas, como Poupa e Promo. Eu não sei se vocês estão sabendo, além de não dar reajuste nenhum pra gente nas corridas, desde 2016, ou seja, vamos pra cinco anos sem nenhum tipo de reajuste, acumulada toda essa inflação que tem se acumulado, preços de combustíveis absurdo como tá, manutenção caríssima, peças, são caras. Os aplicativos, além de não reajustar as nossas tarifas, lançaram modalidades de corridas ultra baratas. Por exemplo, na Uber, a gente tem o Promo, que é uma modalidade de corrida que cobra de 20% a 30% a menos do que a corrida comum. E na 99, tem o tal do Poupa, que é a 99 já são corridas ultra baratas, corridas muito mais baratas do que na Uber, inclusive. E ela lançou o Poupa, que são corridas, assim, absurdas. Já apareceu pra mim em corrida, que eu não aceito, eu solto o print pra depois fazer os cálculos e tal, já apareceu corrida pra mim no Poupa pagando 72 centavos o quilômetro. A média geral é 80 centavos, mais ou menos, ali que eles pagam por quilômetro. Mas já apareceu por menos que isso pra mim. Então, é assim, é não pegar o Promo, não pegar o Poupa e procurar entender que quem tá ali é uma pessoa. Então, assim, nós também temos problemas, nós também temos nossas questões pra resolver e tal. Nada nos justifica o motorista ser maior do cara, mas evitar dar nota 1 também, porque isso acaba prejudicando o motorista. Tem gente que entra no carro e não gosta da sua cara, dá nota 1. Ah, não gosta do seu time, dá uma nota 1. Ah, não gosta da sua posição política, dá uma nota 1. O motorista te prestou um serviço que tinha que prestar, te levou com segurança, te levou com respeito, tratou com respeito, nada custa dar uma nota 5 pro cara. Outras divergências ali que o que houver, sabe, releva, porque de fato são pessoas, as pessoas pensam diferente, as pessoas agem de forma diferente. E é isso, né? É mais barato hoje as pessoas pegarem um carro, como você e os seus pais. Daria, se você morar no Rio de Janeiro, você ia pagar 15 reais, não é isso? Que daria pros três andarem. No Uber você paga uma vez seis reais, sete reais, e vai todo mundo seguro, você paga aí de volta pelo menos por uma barata do que pegando uma passagem de ônibus. Então, é entender que se... É justo. A gente precisa reajustar isso, né? E tá com a gente nessa luta, porque a gente sabe que é barato, a gente não... A gente transporta as pessoas com o máximo de respeito, o máximo de segurança possível. Agora, tá muito barato, né? Tá muito barato. Então, ajudar a gente também, entendendo quando a gente parar, ah, os motoristas de parar, o aplicativo tá muito caro, não pede. Entende que naquele dia ali você vai ter que pagar um pouquinho mais caro no ônibus, sabe? Mas não pede. Dessa forma, assim, vocês vão estar nos ajudando e muito. Não é pouco, não. É muita coisa. Muito bom. É engraçado que você falou, só assim, que ele falou que a 99 é mais barato que o Uber. Eu não sei como isso chega até vocês, né? Mas aqui, quando eu peço da minha casa, o Douglas falou assim, eu morava na Cidade de Deus e agora eu moro aqui de vida, né? Gardênia, Nil. Aí aqui, sempre a Uber tá mais barata que a 99. Eu não sei como é que eles repassam isso pra vocês, mas quando você olha assim no aplicativo, às vezes a diferença é de 10 reais. Então, enfim, não sei se eles passam o preço pra gente e dá muito mais barato. e eu queria só te fazer uma pergunta. Quando tem essa questão do... Como é que chama? Gorjeta, né? Que eu acho que você... Isso chega até vocês mesmo ou... Enfim, não chega. Fiquei até nessa dúvida agora. Sim, chega. Gorjeta chega integral pra gente. Chega sim. Agora, a diferença de preço da 99 pra Uber é porque esse povo tá sempre buscando uma forma de explorar mais a gente, né? De como... Ah, como vou ferrar mais o povo? Eu acho que eles acordam pensando, ah, como é que eu vou ferrar mais o motorista hoje, sabe? Eles criaram uma fórmula, a Uber criou isso primeiro. Antigamente, você tinha lá 25% das viagens da Uber, por exemplo. Então, assim, a viagem deu... A viagem deu 100 reais, 25% era da Uber. Isso era muito claro, era alto, era. Mas estava claro ali. Agora mudou. A forma de remunerar mudou. E a 99, no começo, ela aplicava tarifas bem baixinhas ali, coisas de 2%. Se você fizesse a quantidade X de viagens numa semana, você não pagava nada durante uma semana de porcentagem e tal. Mas era só pra... pra ganhar motorista. E ela também... Quando a Uber faz isso, ela percebe que a Uber estava assinando bem, ela também muda. Quando a Uber... Quando a 99 muda a tarifação dela pra gente, que não é mais fixa também, ela acaba cobrando mais do que a Uber até. Então, por vezes a viagem está mais cara pra vocês, mas pra gente não compensa fazer. Por isso que o motorista opta necessariamente pela Uber. Se tiver Uber e a 99, o cara vai fazer Uber. Porque a viagem pode ser um pouquinho mais barata, mas o repasso pra nós é maior. Então, na briga dos capitalistas, a gente acaba se ferrando sempre, né? Então, nessa história, por isso que... De Gardênia pra Taquara, quanto ficaria? Na 99, pode ser que fique mais caro sim, mas pra gente é repassado menos. Por isso que é até difícil, às vezes, tem lugares que as pessoas não conseguem pegar a 99, porque não compensa fazer a viagem. Então, você vai ficar tentando, 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 não vai conseguir. Por conta dessa questão da tarifação, que é diferente agora. E a 99 conseguiu ser mais perniciosa ainda do que a Uber. Não sei se vocês estão sabendo, mas a 99 agora não é mais brasileira. Ela foi vendida pra Didi, que é a Uber chinesa. Então, desde que ela foi vendida, piorou bastante as nossas condições, sabe? Porque eles vêm pra cá era muito mais fácil falar com o chat, era muito mais fácil resolver as questões por telefone, era muito mais fácil precisar presencialmente marcar um encontro com eles, era muito mais fácil de resolver e tal. Agora não. Depois que eles foram vendidos, é tudo 100% digital. Então, piorou muito a nossa situação da remuneração, das condições de trabalho, desse aprox, desse cuidado e tal. Eles demoram anos pra responder no chat a gente, quando respondem é uma resposta a qualquer padrão. Então, assim, aí isso influencia bastante na forma como a gente, como o pessoal preste serviço. Eu, por exemplo, eu rodava muito pela 99. Agora, eu, apesar de todos os pesares, priorizo rodar pela Uber, porque pelo menos eu sei que eu vou ser um pouco menos roubado. Entendeu? Porque o lance, os dois vão me roubar, mas quem vai me roubar menos? Ah, então eu faço quem tá roubando menos. Apesar de fazer os dois, quando às vezes precisa fazer, quando tem alguma viagem lá e tal, eu faço a 99 também, sem problema nenhum, quando não tá pintando nada, mas tem que cruzar entre uma e outra e acaba que nesse lance de cruzar uma ou outra, a Uber fica mais barata pra vocês. É importante a gente saber, né, Gabi, essas especificidades, né, até pra gente saber como apoiar, como ajudar minimamente ali, como apoiadores, né, porque vocês estão na linha de frente. E sabendo desses detalhes, a gente consegue agir de uma maneira mais respeitosa e apoiando a luta de vocês sempre, né, sempre que estiver em voga. É importante, assim, então, é importante porque, desculpa te interromper, a ajuda de vocês, ela é fundamental, porque, mais uma vez, não existe Uber, existem pessoas. Então, assim, pessoas que prestam serviço pras pessoas. Quando as pessoas que estão ali, que são clientes, são passageiros e passageiras, entenderem que as pessoas que estão aqui estão brigando e ajudarem a gente nisso, pô, cara, todo mundo vai ganhar, entendo, tá aí, faz mais justas, serviço melhor prestado e todo mundo, a sociedade inteira ganha, né, cara, porque a gente precisa muito que vocês, a sociedade entenda a nossa luta e colabore com a gente, entendeu? Para nós é importante esse diálogo. Sim, sim, fundamental. Ó, tem uma galera aqui comentando, vou ler aqui alguns comentários, pessoal cumprimentando, para interagir conosco, né, a Cássia Moura, que é, faz parte do coletivo, dando uma boa noite aqui para todos, né, dizendo que está assistindo, Andréia Diniz, de BH, é de BH, é debate necessário, Andréia de Belo Horizonte, do CTB Minas, todo oposto, trabalhadores e trabalhadoras, né, Cássia comentando, Andréia Diniz também, muito bem, Nívio, a união faz a força, né, João Henrique, o camarada Lívio, Uber de esquerda, orgulho, galera aí acompanhando a sua luta, Lívio, Andréia Diniz, dialoga aqui com a Gabriela, né, com que maneira, gente, com a pergunta que a Gabriela fez, como ajudar, como apoiar essa luta, é, comenta também que esse ano teve cinco aumentos de combustíveis, né, absurdo que isso foi, e que vem sendo, né, desde 2016, impacta diretamente, né, sobre os trabalhadores de aplicativo, porque quem arca com todos os custos são os trabalhadores, né, então assim, você não chega na empresa, pega lá o automóvel e vai trabalhar, você que tem um meio de trabalho, né, o meio de trabalho é seu, mas é mediado por esse aplicativo que tem acionistas e tudo mais, é, Silvia, 30, aqui dando uma boa noite pra gente, Marilda Silva, também dando uma boa noite pra gente, bacana, boa noite, galera, quem tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade também pra fazer, qualquer comentário que a gente vai interagindo. Lívio, eu queria puxar aí uma questão, né, o movimento, né, Uber de esquerda, certamente, só por esse posicionamento explícito, né, só não, né, por esse posicionamento explícito, certamente, sofreu muita pressão e uma certa antipatia, sobretudo no contexto que a gente vive, de que o atual presidente, né, e uma galera conservadora entrou no poder com discurso anticomunista, anti-esquerda, e por aí vai. Queria saber como é que foi esse movimento, essa informação desse grupo, né, se existem hoje outras associações de motoristas de Uber, motoristas de aplicativo, como é que está essa organização no Rio, e se já houve alguma, e se há, né, alguma organização de direita, né, tentando aí se apropriar dessa luta, dessa pauta dos trabalhadores, enfim, tentando embarcar aí nessa luta, se apropriar dessa luta, né. Então, cara, é engraçado, essa pergunta sobre Uber de esquerda, muita gente faz, né, cara, porque é algo realmente estranho, porque é o seguinte, na verdade, eu vou te falar algo que é interessante, e triste ao mesmo tempo, né, a resistência maior é da esquerda, sabia, na verdade, o nome surge como uma provocação à esquerda, na verdade, não é os motoristas conservadores e tal, porque, assim, a luta que eles estão lutando ali no dia a dia é a minha luta, entendeu, o cara que votou no Bolsonaro, o cara que é conservador, o cara que está apoiando esse governo e tal, mas que está dirigindo tudo no dia a dia, é a luta dele mesmo, a luta que é a minha, sabe, por melhor remuneração, por mais segurança, por garantir da nossa segurança sanitária por conta da pandemia, sabe, e outras questões, como tem camarada sendo banido, sabe, tem mulher que casa e aí separa, é banida porque trocou de nome, mas não informou, ou informa o nome e dizem que, sabe, é uma confusão que eles fazem, assim, a batalha desse cara e dessa mulher é a mesma que a minha no dia a dia, então, assim, é claro que existem piadinhas, sabe, o povo sacaneia de vez em quando e tal, mas, na esquerda, no começo, a resistência era maior do que entre os meus camaradas de pista, sabe, hoje, existem também dois momentos, o momento ali, 2018, 2017, 2018, que no auge do bolsonarismo, aquela eleição, aquela coisa bastante polarizada, uma coisa bastante complexa, e hoje, naquele começo, cara, foi muito mais difícil organizar as coisas, primeiro que é o seguinte, a pessoa que tinha identidade com a esquerda, olhava pra mim, e no carro eu percebi muito claramente isso, sabendo que eu era bolsominion, a pessoa já deduzia, não, esse aqui é bolsominion, esse aqui vai votar no Bolsonaro, eu não vou nem conversar com ele, então, nem bom dia dava, uma vez eu quebrei um casal no argumento dentro do carro com isso, sabe, um casal de esquerda, mas aquela coisa, aquele narizinho em pé e tal, não vou conversar com esse bolsominion maldito, e assim, e acabou com uma conversa, eu batendo papo com eles, eu tive que ser um pouco mais ríspido, e falei, olha só, eu não sou de direito, mas ainda que eu fosse de direito, ainda que eu fosse eleitor do Bolsonaro, vocês deviam me respeitar, e aí eles tomaram um certo choque ali e tal, e aí o debate começou sendo feito, começou sendo feito, e a pancada comendo, porque eu estava realmente, eu estava um dos poucos, eu não era o único, eu até conheci outras pessoas, motoristas naquela época também, que tinham uma visão de mundo à esquerda, mas a gente começou a construir, muito difícil construir essa construção do início, e dentro dos motoristas, existia uma coisa, Bolsonaro está eleito, a gente pode tudo agora e tal, e aí todo tipo de barbaridade possível, porque o cara desperta alguns instintos, meio animalescos na galera, mas e aí vem o governo, vem o governo, e vem a inaptidão do governo, vem um cara que não sabe o que está fazendo, e alguns camaradas, que não tinham se posicionado até então, começaram a se posicionar, uma galera que tinha um pouco de medo, um pouco de receio, de falar, pô cara, eu também não preciso ser de esquerda, basta não concordar com o governo, que você toma uma porrada, e é taxado de comunista e tudo, perde oportunidade de trabalho, perde indicação, perde um monte de coisas, mas o governo começou a dar xabu, o governo começou a dar pau, começou a dar o que está dando agora, e hoje é muito mais fácil fazer essa interlocução, hoje eu te digo o seguinte, ainda é mais fácil eu falar com os meus pares, eu falar com os meus companheiros, os meus camaradas de pista, do que eu falar com determinadas parcelas da esquerda, então assim, a provocação continua valendo, a provocação continua posta, a minha disposição, e a disposição de camaradas, que estão comigo nessa frente dos Uber de esquerda, ainda é do diálogo, ainda é da negociação, ainda é de fazer a galera entender, mas, a gente percebe que tem bastante resistência ainda, nos motoristas, hoje, nos grupos de Uber, a coisa mais normal que tem, é o povo batendo no Bolsonaro, e isso facilita um pouco a gente conversar, né, cara, porque, você perguntou se existem entidades de direita, hoje existem, sei lá, 50 mil associações, 50 mil exagero, não é assim, no Brasil inteiro deve ter umas mil associações, no mínimo, na cidade do Rio, eu posso te dizer que existem, quase 10 associações, assim, que eu conheço de cabeça, sabe, fora de que a gente não conhece ainda, todas, todas que eu digo para você é a seguinte, das que eu conheço, todas são, com o pensamento de direita, mas não uma direita liberal, não é aquela direita liberal, se é aquela direita pro mercado, aquela direita pro liberalismo, não, é uma direita conservadora, reacionária, é uma direita apoiadora de Bolsonaro, que aí vem um outro contrassenso, né, cara, porque, assim, eu acho que associação, que representa uma categoria, seja associação, seja sindicato, seja o que quer que seja, ela tem que necessariamente ser oposição, seja o governo Bolsonaro, seja o governo do PT, seja o governo do PSOL, seja um governo, sei lá, de quem quer que seja, representa aquela classe trabalhadora, tem que ser oposição, cara, você tem que ser oposição, não tem jeito, mas só que para os caras é meio difícil, porque eles acham que isso é, ser oposição ao governo, ser sindicalista, pode estar, mas se vocês se colocam como associação, se vocês se colocam para representar a classe que vocês estão pretendendo representar, vocês têm que se entender quanto sindicalistas, não tem jeito, vocês vão ser taxados como sindicalistas, e isso não é nenhum problema não, ser sindicalista é bom, só que é o seguinte, você tem que entender que o Bolsonaro hoje é o presidente do país, e que ele representa sim o seu antagonista, que ele representa sim aquilo que quer te ferrar, então você precisa fazer oposição a ele, não estou falando que você nega o seu voto, que você tem que, ah, eu não gosto mais do Bolsonaro, mas enquanto associação, você tem que ser contra o governo, seja o governo, seja, isso é um pouco difícil do pessoal conseguir entender, sabe, porque, e eu ainda digo para ele falar só, quando o PT era governo, ele precisava ter associações, precisava ter sindicatos que batessem nele, para que ele entendesse qual era o caminho, para que ele foi eleito, qual caminho que ele tem que seguir, mas é muito difícil para esses caras entenderem, sabe, até porque a maioria não entende a política como algo maior, não entende a política como uma coisa pequena, uma coisa muito pontual e tal, então, então, a gente tem essa dificuldade, mas por incrível que pareça, voltando ao começo do que eu estava dizendo, cara, a tua vocação maior é a esquerda, porque ainda existe bastante resistência, a gente dentro da própria esquerda. Até para avançar nas pautas, para avançar nas demandas, enfim, se não for, se não se posicionar contrário, quem está no governo, fica uma coisa de aparelhamento mais fácil. Tem algumas questões aqui, o pessoal está colocando aqui, a Silva, eu vou ler, mas antes, eu queria até, porque está dentro desse assunto, perguntar o seguinte, como é que está em relação aos trabalhadores? Você falou um pouquinho da sua experiência profissional, que antes de trabalhar como Uber, você trabalhou com relações de trabalho, com direitos trabalhistas garantidos, e a gente sabe que, assim que surgiu o aplicativo Uber, e num período de crise, muita gente foi trabalhar para ganhar um dinheiro extra, o pessoal trabalhava, tinha seus empregos formais, e foram trabalhar na Uber para complementar a renda. Depois veio uma crise econômica e tal, e isso ampliou, pessoas que ficaram desempregadas, a gente encontrava engenheiro, professor, enfim, uma série de profissionais que eram bem remunerados, trabalhando como Uber. Como é que está esse discurso hoje, em relação a essa ideologia do empreendedorismo? Porque, assim, são pessoas, muitos desses profissionais, tiveram a experiência formal, de carteira assinada, direito trabalhista garantido, e hoje estão na Uber, e um número muito maior de motoristas, certamente é muito mais difícil ganhar aquilo que se ganhava no início, onde rodava um pouco menos, conseguia fazer um valor legal, hoje deve rodar para caramba para conseguir fazer uma grana, e a galera ainda, de alguma maneira, ainda defende esse discurso, ainda se compreende quanto empreendedor, e não como empregado, de um aplicativo que não garante esses direitos. como é que você analisa um pouco essa situação, esse panorama? Essa realidade é uma das que dificultam a gente ainda. Existe uma... Eu sou daquela galera que defende a regulamentação total. Eu acredito que o mercado não pode se regular, que as empresas não estão preocupadas com o nosso bem-estar, com a nossa segurança, que as empresas, se não forem obrigadas a tomar uma posição que nos resguarde, elas não vão fazer isso por conta própria. Então, assim, eu defendo a regulamentação. Total, sabe? E já tem camaradas que não, que acham que a regulamentação tem que ser algo muito leve, que deixe a... que deixe só ali estabelecendo quais são os direitos da Uber, e que ela proteja a gente da nossa segurança e tal, mas seja algo muito leve, que o Estado não se meta em momento algum, que o Estado não possa intervir em nada. E tem uma outra galera que essa era muito maior e está reduzindo, que é essa galera do empreendedorismo, que é assim, na verdade, assim, eu sou MEI, né? Então, eu tenho o CNPJ. Logo, eu sou empresário, logo, eu sou capitalista, logo, eu sou camarada da Uber. Eu não sou camarada do colega que trabalha com o CLT, entendeu? Então, existe hoje, infelizmente, e por culpa nossa, por culpa da falta de diálogo nosso lá atrás com essa galera, existe esse sentimento, sim, de que, ah, eu sou um CNPJ, então eu sou empresário, eu, sabe, eu tenho que trabalhar, aquilo que a Uber está certa e me dá só uma migalha, porque o custo todo da operação é dela, o cara ignora que o custo, o tempo é dele, o carro é dele, o seguro é dele, a manutenção, o combustível. Falando do combustível, já está previsto um novo aumento agora do gás também, mas o cara ignora totalmente isso. Ele acha que, não, eu sou empreendedor porque eu quero empreender. como se ele colocar o carro dele à disposição do aplicativo fosse empreender. Como se aquilo ali fosse, de fato, uma empresa em que ele tivesse, ele tivesse o, 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 todo, todo o, o, o que eles falam, o risco de empreender, mas também que tivesse todo o lucro. Porque uma empresa é minha, o lucro é meu. A empresa é minha, o lucro é meu. Se eu contrato alguém para trabalhar para mim, essa pessoa não é, não é capitalista, essa pessoa está, está trabalhando para mim, está trabalhando das migalhas, que eu, que eu, que eu disponho para ela. Então, assim, mas é muito difícil a gente, a gente fazer esse debate com algumas, com algumas pessoas. Ainda que hoje, cara, esse sentimento é menor, é muito grande ainda, é, impressiona como pessoas que são pobres, pessoas que, sabe, que às vezes só tem o carro como algum bem de valor, que moram em aluguel, que moram dentro de comunidade, que, que às vezes tem até, tem até nível superior, mas nunca trabalhando na área em que se formaram. É muito triste ver essas pessoas com essa realidade de perto, sabe, conhecem o que é ser pobre de perto e comprar esse discurso do empreendedorismo, né, cara? Tem um camarada nosso que ele fala uma coisa que é muito interessante. Ele falou o seguinte, é mais fácil para o entregador de bicicleta se entender como trabalhador do que o motorista de carro se entender como trabalhador. Porque o carro, crendo ou não, empodera o cara, né? O cara, se acha, eu tenho um carro, eu não ando de ônibus, eu sou o cara, entendeu? O maluco que está ali de bicicleta e está muito comum, né, cara? Meninas, meninos, assim, a mulher cada nova indo trabalhar no aplicativo, eu não sei qualidade mínima que os aplicativos aceitam, né? Mas tem uma mulher cada novinha aí que você vê na rua andando de bicicleta. É mais fácil conversar com essa galera e fazer que já está entendendo o que é aquilo ali do que que os caras estão de carro. Então, assim, o fator carro, ele, acredito eu também, concordando com esse camarada, o fator carro empodera o cara a ponto dele achar que, de fato, ele é empreendedor. De fato, não estou colocando aqui, essa aqui é a minha empresa, esse aqui é o meu CNPJ e a Uber, eu não sou empregado da Uber, chega a ser para algumas pessoas que aí chega a ser um xingamento, xinga a mãe do cara, mas não chama ele de empregado da Uber. Ele é parceiro, ele é colaborador, até porque os aplicativos trabalham muito bem isso, né? Os aplicativos fazem questão de o tempo todo nos chamar de parceiros, de colaboradores, sabe? Nós estamos juntos. Eles mandam mensagem, Lívio? Eles mandam mensagem? Mandam. Mandam. Todo dia é uma mensagem motivacional diferente, sabe? Uma mensagenzinha lá, para a gente, ah, faça tanto e ganhe tanto, você é nosso parceiro, você é muito importante para nós, sabe? Aí, no meio da pandemia, o pau comendo, gente morrendo, ah, estamos juntos, estamos juntos como, companheiro? Estamos juntos como? Os caras estão lá em Wall Street, estão lá no Vale do Silício, quem está aqui no Brasil está cá dentro daquela porcaria daquele pédio de espelhos lá, feio para a caceta, mas que eles acham aquilo lindo e a gente está na pista, cara, encarando nessa pandemia, encarando tudo que tiver que encarar e estamos juntos? Estamos juntos com hoje, entendeu? Difícil. Só que tem uma galera que não consegue entender isso, sabe? Isso, ah, eu estou sempre deslumbrada, não, cara, eu sou parceiro da Uber, está vendo só? Eu não sou empregador, eu não sou empregado, eu sou parceiro da Uber. Esse cara de bicicleta não tem nada a ver comigo, não, o carro da bicicleta, nem carro tem. Então, assim, ainda existe, infelizmente, essa mentalidade. E mesmo as pessoas que tiveram direito, por exemplo, eu estou lembrando aqui, eu trabalhei de entregador antes do aplicativo, antes de existir o aplicativo, mas aí eu trabalhava para um estabelecimento, tinha ali algum vínculo, tinha algum direito, embora nessa experiência eu nem tinha carteira assinada, nada mais tinha algum vínculo, ganhava independente do número de entrega que eu fazia e tal. E eu lembro de vários amigos que trabalhavam de entregadores, inclusive eles recebiam um salário pela moto, era como se fosse a manutenção, eles ganhavam o salário, não tinham carteira assinada, e ganhavam mais um salário quando a moto era deles, que era para cobrir manutenção, para cobrir o aluguel da moto. Essa galera que tinha essa condição de trabalho, esses direitos garantidos, férias, etc., hoje trabalham para o aplicativo sem nenhum direito, eles que cobram a manutenção, cobram o custo de tudo, e ainda assim compram esse discurso. Seria muito bom poder comprar esse discurso. E tu sabe o que é pior do que comprar esse discurso? É ter pena. Eles têm pena. A maioria que trabalhou com carteira assinada e tal entende que hoje vivem uma situação bastante complicada. Mas tem uma galera, e isso foi até um papo lá num grupo, coisa de alguns, dois, três dias atrás, que tem pena do empregador. Eu não estou falando do empregador assim, do cara da padaria lá que contrata um moleque para fazer entrega, que contrata um... Não, tem pena. Pô, eu trabalhava... Tem um maluco na TVC, pode falar que trabalhava no banco e que achava que o banco pagava muito, cara. Pô, eu estava falando num banco, cara. É um banco. O banco tem bilhões de lucro. Ah, mas eu... Mas eu trabalhava muito porque eu dava lucro para o banco, o banco me dava participação. Cara, mas olha o quanto o banco lucrou e olha o quanto que o banco te dava. Que nem te deu, né? Você fez aquilo ali e você está recebendo só uma pequena parte daquilo que você recebia, daquilo que você fez para o banco. Então, assim, tem gente que ainda tem essa mentalidade, cara. Mas é por falta de a gente chegar com o diálogo. E tem uma outra coisa. O discurso do novo, né, cara? É um discurso bastante... bastante... sedutor, né? Você nasceu pobre, de pai pobre, mãe pobre, avós pobres, bisavós pobres, vida inteira pobre. Mas se você trabalhar, você vai ficar rico. Então, assim, tem gente que, infelizmente, acredita que a vida é fácil, né, cara? Que é desse jeito. Ah, outro cara, outro dia citou um exemplo. Não foi no grupo de Uber, foi num outro grupo que eu faço parte. Citou o exemplo daquele cara da... da... da Amazon, né? Aquele cara da Amazon. É o cara da Amazon. Ele não é o mais rico do mundo. Falar, mas ele nasceu pobre e tal. O cara nasceu pobre, o cara recebeu um aporte gigantesco dos pais pra chegar onde chegou, nasceu pobre como? Sabe? O cara acha, de fato, que ele, sendo pobre, vai conseguir virar um novo dono da Amazon. Mas isso... E isso é essa mentalidade empreendedora, né? A mentalidade de que, ah, não, se você for lá, você consegue. Aí essas faculdades agora, você faz faculdades, sei lá, de... O que quer que seja, tem lá empreendedorismo, né? Que aí você ensinar, pra quê? Estão querendo inserir isso nos currículos das escolas, né? Já estão inserindo. Muitas escolas já têm isso aí como disciplina. As privadas, né? Privada deve ter já isso no currículo. Pior, nas públicas. Pior, nas públicas. Aí é difícil, né? Gabi, vou passar pra você já já. Posso só ler aqui as... Dá vontade. Isso. Vou ler aqui uns comentários aqui, muito importante, ó. A Silvia, né? A Prato, 30, ela tá... Vai participar com a gente aqui em breve. Advogada da área trabalhista. Ela tá falando aqui do Reino Unido que regulamentou direitos trabalhistas, né? Pra Uber, pra trabalhadores do Uber. Terá direito a salário mínimo, férias, aposentadoria. Isso poderá ser um marco de mudanças, né? Pra todo mundo. Queria que você comentasse um pouquinho isso. Aí ele tá falando aqui, a Suprema Corte Inglesa decidiu que o aplicativo é apenas a ferramenta de trabalho, mas a Corte considerou que os trabalhadores não autônomos, como alega a Uber, no mundo inteiro. Ou seja, a Uber alega que os trabalhadores são autônomos, mas a Suprema Corte não entendeu dessa forma. A Marilda Silva tá comentando aqui, o fato de que com a reforma trabalhista e outras ações desse governo só prejudicam os trabalhadores, né? De fato, a gente vai vendo esse movimento de retirada de direitos. Andréia, tá comentando, Andréia Diniz. Eu sou de esquerda e infelizmente não tenho esse comportamento. Compreendo que as pessoas que votaram em Bolsonaro erraram, mas é tempo de reverter e com certeza os trabalhadores não são nossos inimigos. É isso, eu também concordo plenamente. Se a gente não estabelecer esse diálogo, a gente deixa solto aí pra votarem novamente. E a Silva complementa aqui, autonomia decorre de querer. A maioria dos trabalhadores de Uber não escolheram trabalhar como Uber, não escolheram empreender. Alguns sim, mas em pesquisas, né? Que ela tá fazendo pro doutorado, esse empreendedorismo forçado, pois perderam seus empregos e CLT tiveram diminuição de renda. Na verdade, é um emprego, né? Empreendedorismo forçado diante do contexto de desemprego, de redução de renda que levaram ao Uber. Marilda Silva, a pauta do trabalhador é antagônica à pauta do empreendedor. De fato, é questão de classe. Tô lendo aqui os comentários pra ir interagindo com a gente. Silvio coloca, exatamente, quando se empreende, o lucro deve ser revertido para o empreendedor e no Uber, em todas as empresas e plataformas, é notório de quem é a lucratividade. Ronaldo Souza, chegando aqui, boa noite, no Reino Unido, os trabalhadores do Uber ganharam direito. Na verdade, ele tá perguntando, e aí, Ronaldo, a Silvia até comentou isso acima, que isso aconteceu. Como está essa luta no Brasil? Aí, pergunta pra você, Lico. Se tem aqui, qual o avanço que tem em relação à garantia de algum direito trabalhista para os trabalhadores de Uber? Vários comentários, as pessoas estão interagindo muito, que bom. Marido, a história do parceiro vem exatamente para burlar os direitos trabalhistas, essa ideologia do parceiro, do colaborador. A Silvia, mesmo nas empresas CLT, os termos colaborador, parceiro, tem sido usado pelos RHs, para poder criar essa harmonia, essa conciliação de classes. Se você trabalhar bastante, você triunfa, esse é o discurso. E André Diniz, complemento aqui. para finalizar, o livro comenta que algumas pessoas não dá nem bom dia, e o tratamento com as mulheres muito relato desrespeito e assédio. Como é que é isso? Essa questão das trabalhadoras de Uber, o que elas relatam e reclamam em relação a isso? Tem acontecido ainda muito assédio, desrespeito nesse sentido? Então, vamos tentar começar do começo lá do que eu me lembro. Não eram muitos comentários. A pergunta em si foi em relação a diante dessa regulamentação na Inglaterra, no Reino Unido, como está isso no Brasil e em relação a essa questão do assédio e desrespeito às mulheres? Essa resposta, a primeira pergunta, é a mais fácil. Nada. Nada, né? Nada é feito. Lá em 2017, se eu não me engano, me desculpem se eu errar o ano, houve uma lei que estabeleceu a Uber como... assim, permitiu que a Uber funcionasse. E aí, porque alguns municípios queriam de fato proibir a Uber de rodar e tal. E depois o STF precisou inclusive fazer o entendimento dessa lei de que não, os municípios não podem proibir. Então, qualquer iniciativa que a gente toma hoje, qualquer uma delas, qualquer... pra beneficiar trabalhadores, principalmente, elas acabam esbarrando a Uber entra como ação e conseguem sustar o efeito da lei. Então, em São Paulo isso aconteceu, se bem que a de São Paulo era bem perniciosa pra gente, mas em São Paulo isso aconteceu, outros lugares também aconteceu. Quando a gente também recorre à justiça, o que está acontecendo é o seguinte, ganha-se na primeira instância e pouco depois, assim, cara, são julgamentos muito rápidos, pouquíssimo tempo depois algum pleno vai e já assusta a lei, já assusta aquela decisão. Então, nada está sendo feito hoje, porque a gente precisa, antes de se fazer qualquer coisa, a gente está brigando pela regulamentação aqui na Câmara do Rio, está muito forte o debate, vai ter uma audiência pública, inclusive, sobre isso. A gente tem feito um trabalho bastante sólido, bastante condensado, com bastante substância sobre essa questão da regulamentação. Só que a gente sabe que para poder avançar além disso, além de estabelecer algumas obrigações para Uber nos municípios, precisa que a lei federal seja mais esmiuçada, seja uma lei mais bem trabalhada, uma lei que traga obrigações para os governos, obrigações e limites para os governos, obrigações e limites para os aplicativos e mais direitos para os motoristas. Porque, por exemplo, ontem, o Eduardo Paes publicou um decreto aqui no Rio de Janeiro, resgatando o decreto do Grivella, não teve novidade nenhuma ali, mas que estabelece, por exemplo, que a gente vai ter que contratar um seguro para os passageiros. Detalhe é que tem que ser SUSEP, ou seja, ninguém vai conseguir preencher isso, porque ou não vai ser aprovado o seguro, ou a gente vai ter que arcar um custo muito alto. que um seguro é algo caro. Então, é algo proibitivo para a gente. Quando existe alguma regulamentação, e essa não foi a única, quando existe alguma regulamentação, ela é sempre no sentido de o quê? Resguardar os taxistas ou resguardar o Estado, cobrar alguma merreca lá dos aplicativos e ferrar com a gente, é sempre nesse sentido. A gente nunca tem nenhum tipo de regulamentação que, ah, vamos tratar essas pessoas como pessoas, porque, cara, não existe Uber, mas não existe Uber, não existe iFood, o que existe são pessoas prestando serviço para pessoas. Só que as regulamentações, em geral, ignoram absolutamente isso. Baseadas em quê? Nessa lei federal, que é uma lei muito ruim, é uma lei que foi aprovada de afogadilho, de, assim, passada. A gente sabe que a Uber, que os aplicativos como um todo, tem uma mala muito pesada, então, eles visitam gabinete por gabinete para fazer o lobby deles. E a gente se estrepa, né, cara? A gente se estrepa. Respondendo à segunda pergunta agora, já também pegando um gancho na regulamentação, né, o que eu ouço de relato, minha esposa, por exemplo, também faz Uber, ela também está na pista todos os dias, também está se expondo aí a essa loucura, e a gente divide o carro. O que ela relata muitas das vezes, ela não foi vítima de nenhum tipo de violência, ela nunca foi vítima de um assédio, assim, algo mais assintoso, pelo menos, ela nunca me falou sobre isso, mas o que ela relata muitas vezes é o machismo diário, né, cara? As pessoas, por exemplo, elogiarem que ela dirigiu bem, sabe? Como assim, sabe? Ela pergunta, pô, elogio você porque você dirigiu bem? Eu falo, nunca. Aí eu falei, pô, mas você sabe por que que tu te elogiando? Ela falou, é, mas só pode e tal. O que ela reclama muito é dessa questão do, desse machismozinho pequeno, que, enfim, pra nós é pequeno, mas que pra elas é um soco na cara toda vez, né, cara? Isso ela reclama bastante. Uma outra coisa também que ela não se sente muito segura na Uber é por conta de não ter o destino da viagem. A Uber fala o seguinte, ah, a viagem vai partir de tal lugar e é pra tal lugar, mas ela não fala exatamente que lugar é esse. Então bota lá, por exemplo, Madureira e Arredores, ou então Padre Miguel, Realeng e Bangu e Arredores, você nunca sabe. E pra ela, tem algumas situações como agora ela colocou pra pegar só mulher no carro, né? Porque tem situações que ela não se sente segura de ir pra determinados lugares pra pegar algumas viagens, sabe, quando são homens. E a Uber, nessa pandemia, ela parou com isso, parou com a questão da viagem compartilhada. Mas na 9x9 existe viagem compartilhada ainda, só podem ir duas pessoas no máximo. Mas antes da pandemia eram quatro pessoas, então assim, motoristas, mulheres, sempre relataram muito medo, né, cara? Por exemplo, a mulher tá fazendo uma viagem, ela fica trocando até quatro pessoas diferentes dentro do carro dela, geralmente são quatro homens, e elas sempre relataram muito medo disso, muito medo de passar por essa situação. E assim, eu entendo, eu entendo, e aí voltando ao assunto da regulamentação, pegando um gancho nesse assunto, que isso devia ser algo previsto em regulamentação. acho que as motoristas deviam ter o direito de pegar somente mulheres no carro delas, assim como as mulheres deviam ter direito de escolher somente motoristas mulheres. Eu acho que isso, cara, infelizmente a gente vive uma sociedade machista, uma sociedade que objetifica a mulher, né, cara, que trata a mulher como um bicho, às vezes, até nem como... E eu acho que isso é algo necessário. e tem relatos de violência, tem relatos de motorista que tranca a porta para a mulher não sair do carro, como também já teve relatos de relatos... Minha esposa ainda bem nunca sofreu esse tipo de assédio, mas tem companheiras que relatam que o cara já entra no carro falando mal, e nunca peguei mulher, tinha que ser mulher, não sei o quê. Minha esposa, inclusive, do dia, pegou dois carros, um deles foi fazendo comentários naquela... Como assim? Como se ela não soubesse o que estava fazendo, entendeu? E o outro falou, pô, não é assim não, o cara está fazendo o que está certo, é assim mesmo, ela tem que ir e tal, então ela se sentiu meio desconfortável com o comentário desse cara, mas nunca passaram disso. É claro que são comentários que são feitos por ela ser mulher, o que é uma escritidão, que é uma coisa de babaca, sabe? Mas nunca passaram disso. Os relatos de violência que a gente mais ouve, e, cara, infelizmente, tem gente no grupo que acha que é isso mesmo, sabe? Infelizmente, existe essa mentalidade ainda, e aí é a nossa hora de chegar e, como homem também, se colocar e falar não é assim, não é desse jeito, a gente não pode fazer. É o contrário, né, cara, do motorista que acha que, ah, está no meu carro, entendeu? Eu faço o que eu quiser, e aí tranca a porta do carro, desvia a rota, baixa o vidro para tentar ver quando a mulher está de saia para tentar ver se a mulher está sem calcinha, ou quando a mulher está bêbada e o cara tenta abusar da mulher, cara, isso aí são relatos que a gente vê todos os dias no grupo e é uma batalha, é uma luta pesada, entendeu? Por isso eu acho fundamental que motoristas possam, motoristas mulheres possam escolher pegar somente mulheres e mulheres possam poder escolher somente motoristas homens, né, cara? Porque é algo que alguns motoristas não conseguem entender, alguns homens não entendem, sabe, lá no grupo e tal, mas assim, eu acho que é fundamental, eu não me sinto ofendido se isso acontecer de forma alguma, porque, cara, é necessário, porque é a barra, é difícil, né, cara, é difícil. Assim, só para complementar, assim, eu como mulher, né, eu falando essas coisas, eu mesma, às vezes, eu, aqui a minha rua, ela é um pouco deserta depois de um certo horário, e só que às vezes acontece exatamente isso, né, você pega o Uber, enfim, 99, você vai poder chegar em casa mais seguro, mas você entra no carro, tem motorista que, assim, te passa uma super segurança, mas tem motorista que ele já te trata de uma forma diferente, ou faz comentários maliciosos, enfim, às vezes, hoje em dia tem um, acho que é ligar para a polícia, alguma coisa assim, né, e às vezes, a gente já fica, hoje em dia, outro dia eu estava conversando com uma amiga sobre isso, a gente já fica com aquilo aberto, com o dedo ali, nem sei se aquilo vai funcionar ou não, mas que é o mínimo de segurança que a gente, sabe, tenta ter, fingir que está falando com algum parente, alguém, porque a gente se sente totalmente vulnerável, insegura, e a gente pega um carro de aplicativo para estar mais segura, e às vezes isso acontece, mas graças a Deus, assim, a maioria respeita, sabe, trata a gente muito bem, com todo, então, a gente tem a parte boa também, né, como você falou, ali por trás é um ser humano, que não é só na Uber que isso acontece, infelizmente, é de alguns seres humanos que nos tratam assim, então, isso não é o cara que está trabalhando só na Uber, né, infelizmente, você passa na rua e o cara tem uma atitude dessa escrota, né, mas enfim, eu ia perguntar, em relação... Posso só comentar na Sabine? Pode, pode, pode. Outro dia, outro dia uma moça entrou no carro e tal, eu falei, boa noite, ela, boa noite moço, mas eu vou te falar a verdade e tal, eu estou compartilhando a viagem com o meu pai, eu falei, não, tudo bem, ela falou, não, porque tem motorista, o outro dia um motorista desviou comigo o caminho, eu vou com um caminho muito estranho, eu não sabia qual era, falou só, tudo bem, tudo bem, e de fato está tudo bem, porque assim, não me incomoda, não me ofende o fato dela até preocupada, porque eu entendo, claro que eu posso no máximo tentar projetar isso, eu nunca senti isso na pele, por ser homem, eu não sinto esse medo, sabe, mas assim, não me ofende, não me ofende ela me dizer que estava compartilhando a viagem, não me ofende mesmo, porque cara, eu sei como os caras pensam, eu sei o que a gente, eu sei o que eu vejo nos grupos de Uber, sabe, então assim, compartilha sim, pode avisar para o cara que está compartilhando, tem cara que é sacana mesmo, entendeu, e eu honestamente, eu sou eu pegar um dia no carro, pode ficar tranquilo, pode compartilhar a viagem, que eu não vou ficar chateado com isso não, cara, é a forma que vocês têm que se defender, vocês têm que se defender de alguma forma, e assim, todas as formas que você puder se defender, é melhor, então é algo assim, que não me ofende, porque a mulher fora está compartilhando viagem, tem mulher que também entra no carro calada, entra calada e sai calada, eu entendo o porquê, eu não fico forçando o assunto e tal, então assim, são coisas que não me ofendem, porque eu sei que, cara, vocês precisam se defender, então realmente não me ofende de forma alguma compartilhar viagem, falar que o pai está esperando, sabe, de forma alguma. Desculpa aí ter interrompido. Não, às vezes, não tem nem ninguém, mas a gente fala esse tipo de coisa justamente para a gente se sentir só segura, infelizmente a gente convive com isso no dia a dia, a gente está caminhando pequenos passos, mas, enfim, o feminismo está aí para mudar isso, eu queria saber se em relação a Uber, carros, porque eu tenho um parente que trabalha como entregador, e uma vez ele estava comentando, eu não sei, na verdade, se a Rappi é uma das piores, mas na época comentou isso, até desinstalei o aplicativo da Rappi, acho que hoje em dia eu só tenho a Fuz, mas também já vou desinstalar, e procurar o que você falou, sempre falar direto com o estabelecimento para ajudar nessa luta, e eu queria saber essa questão, porque ele falou que acho que recebendo adiantado, eles tentam fazer uma venda casada, que foi o que você falou anteriormente, e aí você recebendo o antecipado, você tem um desconto, tem uma taxa que você paga se você quiser receber adiantado, ou seja, você já recebe um valor que é muito baixo do mercado, você já não tem direito nenhum, e se você ainda tiver algum problema, não sei, por exemplo, no seu carro, e você tem que resolver uma questão mecânica, apesar desse endiantamento, você perde mais ainda, ou seja, precariza mais ainda, isso acontece também na Uber, na 99? Como assim, essa antecipação do valor, é isso? É, e você perde mais ainda, esse valor? Não, não, isso não, isso não, a gente pode, você pode rodar hoje, já pedir antecipação para a sua conta, e já recebe na conta aquele valor que está ali no aplicativo, a gente não tem nenhum tipo de desconto nisso, não, mas não dá ideia não, porque daqui a pouco a gente vai querer fazer isso também. Eles não vão estar assistindo aí, mas não tem, ainda não tem, o que a gente tem é essa situação de o carro vazio, o carro quebrou, você que se vira, sabe? O máximo que você pode fazer é relatar lá quem encerrou a viagem que o carro quebrou, agora, como você vai tirar o carro dali, como você vai consertar o carro, se você consegue voltar pelo trádio depois, é com você, porque eles não têm nada a ver com isso. Agora, ainda não cobra... Por isso mesmo, acidente, nada... Nada, nada, nada. Esse acidente fica por isso mesmo. Por isso mesmo, por isso mesmo. Ainda tem o outro fator, que é assim, a palavra da pessoa, do passageiro, da passageira, está sempre muito à frente da nossa, então, às vezes, a gente relata situações de abuso dentro do carro, a gente relata situações de desrespeito, eu já fui desrespeitado algumas vezes por questão política dentro do carro, o carro já tentou me bater dentro do carro uma vez, o outro maluco bater, chutou a porta do carro, sabe? Ele gritou, ah, é fulano e tal, assim, chutou a porta do carro, sabe? A gente relata com o aplicativo, o aplicativo simplesmente está nem aí. E aí, por situações menores, às vezes, a gente é banido do aplicativo, sabe? Então, ainda não nos cobra essa antecipação, não, mas o tratamento que eles dão para a gente, seja Rappi, seja iFood, Uber, 99, Cabify, é o mesmo tratamento. Estátua a gente como commodity, como carne, como quilo de carne. Ah, acabou isso aqui, eu boto outro no lugar. Está tranquilo. Lívio, eu queria saber como é que está, teve esse decreto aí, municipal, que, de alguma maneira, reinaugura tentativas do Crivella, de regulamentação e tal. e tem alguns pontos que chamaram mais atenção, né? Questão do INSS, o seguro que você comentou, né? O seguro aí obrigatório para o passageiro, é a taxa de 1,5%, não é isso? Sobre cada corrida. Tudo isso são imposições, né? A lei que vão ser sobre o motorista, sobre o trabalhador. Essa proposta, que se decreta, não tem nada relacionado a Uber para pagar. Para responsabilizar a Uber, para pagar o seguro, não tem nada. É só para vocês, trabalhadores. Sim, só o que atinge a Uber ali, são algumas burocracias que ela tem que seguir, os relatórios financeiros que ela tem que mandar e tal, e esse 1%, que, na verdade, vai implicar para quem pega, né? Porque a Uber só vai fazer esse repasso. Ela vai descontar da gente, vai descontar das pessoas na viagem, e vai repassar para o município. Então, para os aplicativos em si, são pouquíssimos, pouquíssima, pouco muda na vida deles, né? E aí, reiterando aqui, o que eu já falei outras vezes, eu acho justo que a Uber pague a prefeitura, porque hoje a Uber tem o CNPJ dela na cidade de Osasco, ela recolhe o ISS para Osasco com o que ela faz aqui. Eu, honestamente, não acho justo. Agora, não pode recair sobre nós a maior parte dos custos, né? Porque você falou a questão do INSS. A lei, o decreto é bastante ambíguo e já tinha esse problema com o Crivella, a gente questionou a ele. Lá diz que tem que estar cadastrado como contribuinte individual na função motorista. Beleza, isso aí é ótimo. Tá, mas pode ser MEI ou tem que ser carnê? Ou tem que ser como o motorista de táxi que tem aquela autonomia e tem que pagar? Caralho, a diferença é absurda. A MEI eu pago R$62,00 por mês. Uma autonomia tá quanto? Quanto é pra pagar o INSS? R$300,00 e poucos reais. Então, olha a pancada. A questão do seguro. Não foi pedido nenhum seguro. Você vê lá, não tem nenhum seguro pra Uber. Nenhum seguro pros aplicativos. O seguro é todo por nossa conta. Um deles, que é aquele facultativo, o próprio aplicativo já suple. mas o outro seguro que é aquele de que eu esqueço o nome agora mas que é o seguro SUSEP que tem que ser SUSEP e eles colocam isso bem claro que tem que ser SUSEP é um seguro que a gente não consegue fazer, cara, porque primeiro que é muito caro. Segundo, que tem muitas, muitas, ninguém tá na Uber brincando, então tem muito motorista que tá com o nome sujo na praça e o seguro SUSEP não aprova que tem o nome sujo. Então já exclui uma boa galera disso aí. Então, aí você imagina, se tiver que ser contribuinte individual mais um seguro, um custo de mais 500 reais por mês, quem suporta isso? Que motorista hoje, me diz um motorista hoje que consegue suportar 500 reais a mais de dívida por mês pra poder dirigir? Quer dizer, a gente já paga pra dirigir quando a gente vai pagar mais 500 reais pra dirigir. Então o decreto em momento algum ele busca fazer alguma justiça ele busca criar algum equilíbrio na relação. É só pancada pra gente mais uma vez. O decreto até golzinho do Crivella só tirou algumas coisinhas ali que lá atrás ficaram emperradas na justiça. Eu acredito que esse decreto também vai ser emperrado na justiça. Eu acredito também que vai ser julgado vai ser julgado também a suspensão dele até que seja julgada a inconstitucionalidade daquela ação que tá na STF. então deve ser assustado de novo mas assim é um desgaste necessário e mais uma vez a gente entende que o poder público tá pouco se lixando pra gente. Então a gente precisa de uma regulamentação que nos amarre que crie esses limites pra todo mundo e que nos dê o mínimo de direitos. Por exemplo o decreto não fala em momento algum de preço mínimo de preço mínimo não fala não fala então os aplicativos colocam o que quiserem a gente fala muito de Uber 99 e tal mas também tem o tal do InDrive que tá aplicando tarifas que é da Google o InDrive tarifas ridículas ridiculamente baixas então o decreto em momento algum fala de preço mínimo o decreto em momento algum fala de reajuste pode estabelecer uma tabela de reajuste não fala na questão do destino destino de nos falar pra onde a gente tá indo então assim são as questões que nos afligem nos afetam diretamente o decreto ignora foi um decreto meramente arrecadatório só criou aquele relatóriozinho que tem que mandar todo mês pra eles e 1% ou e meio por cento foi só isso que afetou os aplicativos de resto a gente que lute e aquilo que você falou é fundamental que haja essa cobrança sobre a empresa empresa que é internacional de fora vem aqui explora os trabalhadores então a saúde de vocês a segurança de vocês está em risco até acontecer algum acidente qualquer coisa na via o estado o município é que cobre esses custos de manutenção das vias e tudo mais e as pessoas e a empresa ganha esse dinheiro praticamente líquido no estrangeiro então ter essa regulamentação ter essa cobrança de imposto faz parte importante que aconteça da maneira que está acontecendo é que há essas divergências eu queria saber de vocês enquanto grupo Uber de Esquerda se tem alguma proposta se já conseguiram discutir encaminhar alguns pontos alguma proposta de regulamentação e se tem algum movimento também a nível nacional deputados federais encaminhando algum tipo de proposta também de regulamentação que dialogue com vocês se há esse movimento hoje sim ah sim a gente construiu uma proposta nossa que ficou ainda mais ainda mais com cara de proposta mesmo na tentativa daquela lei decreto lei 78 que o Jorge Felipe junto com a Vera Lins os dois reeleitos quer dizer os dois vereadores ainda os dois representantes de categoria de taxistas apresentaram tentando proibir a atividade da Uber de fato proibia porque criava até taxa pra gente criava criava uma série de condições que a gente não conseguiria suprir como mais uma vez ninguém está aqui de brincadeira ninguém está aqui porque gosta a gente está aqui porque a gente precisa estar então criava uma série de condições que não teria como de forma alguma obedecer aí naquela situação a gente esmiuçou a Uber de lei por inteiro e colocou algumas das nossas questões essas questões são primeiro outras questões novas foram aparecendo a gente foi colocando também então a gente tem uma proposta que está sendo encaminhada como por exemplo proposta zero hoje que unifica toda a categoria acabar com o promo e o pouca acabar com as categorias de viagens ultra baratas acabar com as categorias de viagens compartilhadas um pela remuneração que é baixa dois pelo grau de insegurança que elas promovem na pandemia só podem andar duas pessoas mas em tempos normais andam quatro pessoas estranhas no carro pessoas que não se conhecem nem entre si e a maior parte das abordagens criminosas a maior parte dos assaltos sequestros de motores são feitos nessa categoria outra coisa é o preço mínimo a gente a gente defende o preço mínimo se estabelecido hoje a gente pensa que algo na casa dos 12 reais como o preço inicial de uma viagem porque menos que isso não compensa pra gente fazer tá muito difícil trabalhar até lá do preço mínimo que se acabe que a tarifa a taxa que é cobrada pelos aplicativos seja uma taxa fixa de novo não seja mais a taxa variável como é hoje e não tem consenso assim que tem que ter uma taxa fixa é consenso mas qual taxa seria essa não a nossa a nossa associação defende uma taxa de 10% aí tem camadas defende em 12% outro defende em 20% 18% então assim vale um pouco mas que tem que haver uma taxa fixa isso aí é algo bem resolvido outra questão que a gente reivindica também tá em todas as frentes é consenso é a questão dos banimentos porque hoje a gente trabalha amanhã a gente não sabe se consegue trabalhar como eu tava dizendo a Uber leva em consideração só o que as pessoas dizem não leva em consideração não no já direito de defesa e o direito de defesa é um direito previsto em lei a constituição prevê o direito de defesa mas a nós não é dado e a constituição veda o banimento então assim nós somos banidos sem direito de defesa então assim existe clara inconstitucionalidade na ação da empresa hoje a gente trabalha isso acontece muito o Galo não tá aqui pra falar mas por exemplo ele foi banido do iFood ele não consegue rodar mais que o iFood não teve direito de defesa e foi banido isso acontece com vários camaradas na época da pandemia então tá acontecendo direto você chega em casa não consegue mais voltar pra trabalhar essa também é uma das nossas reivindicações poder optar por não receber dinheiro no carro é algo também muito complicado a Uber hoje tá permitindo que a gente faça isso a 99 já era permitido mas na Uber a gente acredita que seja só por conta da pandemia pra evitar o máximo de contato com as pessoas entre as pessoas mas que isso seja algo obrigatório que a gente possa não aceitar dinheiro dentro do carro e outras questões também aí são questões mais até mais um pouco mais chatas por exemplo é criar uma tabela anual de reajuste todo dia 17 de março tem reajuste então o prefeito lá decreto reajuste de x% nas tarifas criar uma tarifa dinâmica pras madrugadas de 22 às 6 por conta da cara as viagens de madrugada costumam ser viadas um pouco mais curtas tá tem viajão tem mas tem viagem muita viagem curta que é muita pessoa que quer sair de um lugar e ir pro outro mas quando a violência pega um carro avisa uma rua pra outra não é incomum você pegar viagem de 400 metros 500 metros é só da pessoa sair de um ponto e ir pra outro a gente tem essa necessidade das pessoas por conta da violência especialmente as mulheres fazem isso mas pra gente às vezes é ruim ter que fazer um deslocamento muito grande na madrugada de noite pra pessoa se deslocar 400 metros então assim como existe a bandeira 2 hoje que existe a bandeira 2 pras madrugadas também seria um acréscimo de alguns por cento também é um acréscimo que não é consenso tem que haver esse acréscimo é consenso mas qual é esse acréscimo também não é consenso na categoria e é basicamente isso preocupação com segurança segurança sanitária por conta da pandemia e a preocupação com a remuneração porque por que 12 reais 10 reais de mínimo 12 reais de mínimo porque a gente está hoje o mínimo é 6,50 na Uber é 7 mas a gente está há quantos anos sem reajuste nenhum ainda fazendo esse valor mínimo vai ficar bastante abaixo daquilo que deveria ser pela inflação acumulada você pega o custo o custo do Brasil todo combustível manutenção tudo isso quanto que isso não vai dar no fim das contas então a gente acredita que começando daí a gente melhora bastante as nossas condições é claro ainda tem bastante bastante que caminhar lá em Brasília existe sim uma conversa e aí é uma conversa bem ampla com todos os setores com o partido de esquerda direita com a galera com a galera mais liberal um pouco um pessoal mais conservador sabe tudo assim conservador que eu digo na economia mesmo com essa galera e existe sim hoje um consenso exceto de uma parcela lá dos deputados daquele partido laranja existe um consenso sim de que a gente precisa amarrar um pouco mais essa regulamentação nacional essa lei nacional mas é algo muito incipiente ainda algo muito no começo algo que ainda está sendo mais debatido algumas audiências públicas já foram feitas tinha outras marcadas por conta da pandemia tiveram sido desmarcadas mas existe sim essa pressão para a gente fazer uma lei federal que amarre um pouco mais aí embaixo quando der que eu entro Lívio acabou caindo aqui acabou caindo foi um trabalhador entregador que pediu para falar que iria fazer uma fala e está no meio do trabalho legal pode participar ele deve estar tentando entrar enfim quando ele conseguir entrar vou abrir para ele poder só avisar aqui bem-vindo interagir com a gente e muitos reclamam disso também dessa questão da internet que às vezes você vê ele tem essa dificuldade eles relatam muito isso e às vezes essa questão você falou muito do banir eu acho que às vezes não tem toda essa de alguns trabalhadores não aderirem a essa causa porque às vezes tem medo de ser banido porque eu vi que quando teve essa questão dos breques muitos andavam com o capacete para não mostrar o rosto para não ser banido porque infelizmente o capitalismo é assim e aí eles precisam trabalhar então às vezes enfim não aderem a essa causa então acho que tem outras essa questão que você falou da nuvem eu nem sabia disso também então acho que é muita luta mesmo que a gente tem que falar com vocês no caso e a gente para contribuir existe sim existe sim alguns motoristas também especialmente o pessoal que se expõe mais a galera que faz que faz YouTube e tal que tem que trabalha com podcast que se expõe mais que se coloca mais na cara e aí é independente se é de esquerda ou de direita sabe que está sendo banida e por que foi banida ninguém sabe por que foi banida simplesmente porque o aplicativo achou que o cara não é conveniente aquela pessoa não é conveniente então coloca para fora mesmo isso é algo que não é raro não é papo porque isso está acontecendo sim o cerceamento do direito de manifestação entendeu Livre desculpa deixa eu te contar um minutinho só para aproveitar o Diego trabalhador de aplicativo conseguiu entrar aqui vamos aproveitar a internet dele que ele está na pista está trabalhando seja bem-vindo pode fazer sua colocação sua pergunta fica à vontade seja bem-vindo salve salve galera boa noite estão me ouvindo aí bem estamos ouvindo boa noite Diego sim não vou poder falar muito que eu estou aqui agora aqui no horário aqui do trabalho deixa eu ir para uma rua mais lenta aqui então galera é isso aí estamos aí nessa essa plataforma cruel aqui é o iFood tá me ouvindo bem galera estamos ouvindo pode falar sim então o iFood agora desenvolveu uma modalidade que chama OL operação de logística ele te dá tudo que você tem que fazer todos os deveres só que você não tem direito nenhum então você tem que cumprir horário é e quando você não vai eles bloqueiam sua conta seu cadastro te ameaçam falam que tem que ir todos os dias todo domingo no grupo a galera já manda mensagem de gênero que não pode faltar e a gente que está desempregado a gente acaba ficando meio que refém da plataforma outra coisa também não pode levar o lanche até dentro do apartamento dos clientes tem que deixar na portaria só que nenhum cliente vem buscar e se a gente não e se a gente respeitar o procedimento correto da pandemia a gente é bloqueado se a gente não levar o lanche até na porta do cliente se a gente falar que não vai levar que o iFood foi não levar a gente é bloqueado na hora então a gente acaba que está aqui eu estou aqui só por não ter nada mesmo e assim eu tenho maior medo de machucar de torcer o pé aqui na bicicleta como que eu vou fazer então é bem complicado e tem muita gente na rua que está dependendo dessas plataformas exploradoras eu não posso falar meu nome completo mas tem um amigo meu que a filha dele tem problema de saúde e ele tem que ir para a rua todos os dias chega a trabalhar 12 horas por dia de segunda a segunda esse dia foi atropelado e levantou na bicicleta e teve que fazer a entrega senão tem a conta bloqueada então é complicado demais é mais ou menos isso aí eu tenho que sair agora porque a bateria não pode acabar porque até a bateria do nosso celular eles sabem se está acabando quando está abaixo de 15% ligam para a gente dizendo que a bateria está abaixo de 15% que não vão mandar entrega que pode perder a conta e agora é isso a gente está refém qualquer motivo agora é para a gente perder a conta e é bem complicado mesmo é triste chega a ser triste eu tenho o maior medo de virar uma esquina machucar ser atropelado eu não vou ter a ajuda de ninguém e tem milhões de gente milhares que estão aí na rua nessa situação é o reflexo das terceirizações é o reflexo das terceirizações acabou que a gente tinha a gente que fazia as entregas era fazer parte particularmente do processo primário porque o mais importante é quando a entrega chega nas mãos do cliente que acabaram terceirizando a gente entre aspas quarteirizando a gente que agora a gente não trabalha nem para o iFood nem para o restaurante e nem para a gente mesmo e fica com aquele discurso que a gente trabalha por conta própria só que se eu torcer meu pé eles não vão querer nem saber de um atestado vão bloquear minha conta e tem até 90 dias para bloquear para liberar ou não é isso aí meu relato galera agora tem que desligar aqui Diego muito obrigado muito obrigado por participar agradeço vocês pelo debate muito bom a sua fala obrigado bom trabalho valeu galera eu que agradeço tá representando a gente abraço aí força companheira valeu galera valeu corta o coração ver essas coisas vai dizer que não existe subordinação não existe uma relação de trabalho que existe uma relação de subserviência tem que bater ponto né e tem que cumprir meta bater ponto cumprir meta cumprir e não tem relação nenhuma aí vem o cara dizer que é empreendedor que é parceiro olha isso aí é difícil mas viu o que eu falei mas viu o que eu falei do grau de consciência do cara na bicicleta tá vendo é essa galera a revolução virada de bicicleta tá falando pra vocês é essa galera aí é impressionante é bem diferente a relação que eles têm com os aplicativos a forma como eles se veem enquanto trabalhadores a forma como eles se organizam é diferente muito diferente e até a batalha deles é muito pesada mas cara a luta deles é muito inspiradora sabe porque ainda é mais é mais luta do que a nossa ainda porque eles estão eles estão bem bem ferrados aí tá bem complicado a situação e o grau de consciência deles também é assim infinitamente maior as frações mais expropriadas né estão mais expostas a esse atrito né com o capital com essa exploração foi ótimo assim entender e isso que ele traz nesse rastro que isso deixa é que você tem horário pra pegar tem horário pra largar tem que ficar circulando e você tá sendo mapeado ali por um gerente que se você parar o cara te assona cadê você e tal pode te excluir e aí você fica um tempo sem poder trabalhar enfim né isso tudo gera e também algum rastro né eu já ouvi o Galo falando sobre isso que é um rastro importante pra juridicamente colocar pressionar essas empresas a reconhecerem um vínculo com esses trabalhadores a RAPI perdeu agora há pouco tempo né a RAPI tomou uma boa pancada na justiça há pouco tempo ainda pois é e teve né assim dentro dessa coisa dos aplicativos e na Espanha né acabou de ler uma reportagem nesses dias que também os trabalhadores de aplicativo foram reconhecidos teve um movimento de sindicatos né do Estado pra poder rapaz que é da Espanha não é se não me engano né é algum difícil a RAPI né é mas que é na Espanha inclusive e é interessante é interessante por o seguinte a gente vê que na Califórnia né que é onde nasceu essa desgraça dessa Uber na Califórnia tem direitos mínimos né lá por exemplo o valor lá existe valor mínimo valor mínimo tempo máximo de tempo máximo de trabalhando tem o tem o questão do descanso também sabe tem uma tem uma série de direitos que aqui que eles negam pra gente dizem que a gente não tem e tal mas que lá foi dado foi dado até ampliar um pouco esses direitos mas aí no plebiscito junto com a eleição do Biden o plebiscito barrou mais direitos mas assim lá que é onde a Uber nasce nós temos mais direitos do que aqui uma coisa impressionante isso é bastante impressionante você já sofreu alguma perseguição acho que a Gabriela perguntou isso mas aí o Diego entrou eu não peguei muito bem se você já sofreu alguma perseguição política dessa exposição de estar dentro do movimento de Uber de esquerda de estar reivindicando assim alguma perseguição do aplicativo né não 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 sempre me expus sempre botei minha cara sempre coloquei meu nome mas elas nunca me os aplicativos nunca me me baniram ou me puniram por alguma forma o que acontece o que mais acontece é o pessoal falando pô cara não faz isso entendeu não se expõe tanto isso aí conselhos nesse sentido eu tenho bastante mas nenhuma ação dos aplicativos ainda não espero que não haja por enquanto porque eu tô precisando ainda não mas assim eu conheço camaradas que sim a 99 menos que a 99 é bastante bagunçada mas na Uber tem camaradas que já que foram excluídas boa parte dos youtubers né de Uber e tal é excluído é banido das plataformas é tem um outro camarada também que agora nem precisa mais já conseguiu emprego e tal mas ele também foi banido porque ele foi numa manifestação e a foto dele saiu no jornal e aí coincidência coincidência só né não foi algo premeditado com a coincidência bloquearam a conta dele na Uber só uma coincidência entendeu no mesmo dia que saiu a foto bloquearam mas é mas eu nunca tive nenhum problema não Gabi a gente está caminhando aí para finalizar essa conversa muito boa de entender um pouco melhor né como está funcionando isso hoje os avanços é a Gabi também está indo para uma outra né outra atividade nossa outra reunião é não sei se você quer deixar alguma pergunta alguma nossa eu quero super agradecer o Lívio foi riquíssimo como eu falei assim eu tinha super né eu já tinha colocado como a gente ajudar porque realmente às vezes como eu te falei apesar de estarmos do lado de cá a gente ter essa consciência né de classe a gente ainda assim fica sem entender como que a gente pode conseguir essa luta da melhor forma porque como eu te falei às vezes a gente fica nesse impacto também ah mas está mais barato eu também não ganho apesar de eu ser carteira assinada né que é uma vantagem mas assim também não ganho muito então a gente acaba caindo nas peladas de vou pegar mais barato né então isso ajudou muito a gente esclarecer né e espero enfim contribuir que vocês tenham grandes avanços né nessa luta e acho que é isso assim obrigada mesmo foi riquíssima essa entrevista muito obrigado Gabi foi ótimo a sua participação aqui volte sempre que você quiser tá obrigada é uma honra recebê-la aqui brigadão mesmo um beijo em nome do NCC beijo beijo Lívia a gente já está fechando né a Gabi já vai ter que entrar em outra reunião eu já queria que você pedia a você além de te agradecer né foi muito bom poder travar essa conversa aqui com você né te agradeço ter aceito o convite né tão em cima inclusive porque eu conheci a sua luta né recentemente então fiz o convite um pouco em cima mas foi muito muito bacana conhecer um pouquinho mais é certamente a gente parar aí outras conversas estaremos nas ruas juntos também precisando de apoio certamente estarei lá e assim eu queria que você deixasse uma uma reflexão uma mensagem né dentro dessa desse diálogo que a gente está gravando o tema né direito de trabalhista e sindicalismo nas favelas embora né os Uber por não ter a carteira assinada né não se trata necessariamente de uma organização sindical mas entendendo enquanto trabalhadores que vivem do próprio trabalho né é a importância né dessa união dessas associações dessa articulação para garantir algum direito queria que você finalizasse um pouco falando sobre isso sobre esse processo de luta porque que você está né tão envolvido nisso se entendendo como um trabalhador e não como empreendedor para a gente poder fechar a nossa conversa de hoje é primeiramente agradecer muito a você Douglas é agradecer também a Gabriela pelo debate é sempre importante todos os espaços que a gente puder estar sabe junto poder estar para conscientizar as pessoas e conversar com as pessoas dialogar com o máximo de pessoas possível para explicar nossas lutas para explicar o que a gente está vivendo ali para as pessoas cada vez mais entenderem que não existe Uber não existe 99 o que existe são nem é food o que existe são pessoas prestando serviço para pessoas pessoas servindo pessoas pessoas carregando pessoas sabe porque as pessoas se relacionam né aplicativos não se falam né eles têm interesses mas assim a gente se comunica a gente se fala então muito obrigado mais uma vez quem quiser acompanha um pouco mais da nossa luta é Uber de esquerda Twitter Facebook Instagram é só seguir lá que a gente quiser conhecer manda mensagem a gente vai se falando por lá quiser seguir também seria bom aí muito obrigado é e cara é importantíssimo a gente fazer esse debate é importantíssimo a gente estar trazendo para as pessoas a nossa perspectiva enquanto enquanto classe trabalhadora sabe é essa questão de não somos um sindicato ainda mas é importante construir essa questão classista de sim se entender quanto classe trabalhadora sabe é importante também todo mundo tá quem puder quem estiver nos assistindo entender a nossa luta e ser solidário a ela porque cara a nossa luta se chama a luta de todos os pobres sabe a luta de todo mundo que está brigando aí contra a precarização das relações de trabalho contra essa CLT essas reformas trabalhistas que a gente sabe que são reformas na verdade patear mais e mais direitos da classe trabalhadora a reforma da previdência cara eu vou citar um exemplo pessoal meu eu me aposentadoria com 64 agora vou me aposentar com 69 então assim como eu quem começou a trabalhar depois de mim então minha filha não vai ter direito a se aposentar então assim cara a luta dos Uber a luta dos entregadores a luta do pessoal que está precarizado por aplicativo é a luta de toda a classe trabalhadora sabe é a luta de todo mundo agora os servidores públicos vão ficar aí 15 anos sem nenhum aumento cara a luta de vocês é a nossa luta também a gente quer que a nossa luta seja a luta de vocês venham com a gente estejam com a gente trabalhadores da cidade trabalhadores do campo trabalhadores da favela trabalhadores que moram nas periferias que moram nos subúrbios da cidade sabe acaba que a gente a gente que é de que não é de região central sabe que pô a favela se comunica com o bairro o bairro se comunica com a favela a gente sabe todo mundo pega o mesmo ônibus lotado junto o BRT cheio nessa pandemia o metrô lotado na pandemia o trem com a maior galera sem máscara todo mundo um em cima do outro então assim cara a luta de um de nós é a luta de todos nós sabe a luta de todo mundo a luta de toda classe trabalhadora é a luta de homens e mulheres é a luta de é a luta de brancos e pretos então assim estamos todos juntos é importante que nós nos entendamos enquanto classe trabalhadora como uma única classe trabalhadora né cara seja o precarizado que está ali a mulher precarizada que também está que é a diarista que pega um ônibus lotado todo dia que trabalha às vezes por aplicativo para ter um no fim das contas descontando a alimentação e transporte tirar 20 reais para ela naquele dia é a luta dessa pessoa é a luta de todo mundo cara e isso é importante por isso é importante esse chamamento por isso é importante a gente estar debatendo com vocês aqui nessa live debatendo nas redes sociais e conversando com todo mundo porque é a luta de um de nós cara é a luta de todos nós e é muito importante que todo mundo esteja com a gente nessa muito bom muito obrigado galera que acompanhou aí até agora quem vai ver depois compartilha marca aí a galera que vocês acham importante ter contato com esse debate ter contato com essa discussão depois eu vou colocar aqui os links que você falou da página do Uber de Esquerda para a galera que quiser acompanhar quiser de alguma maneira contribuir se somar a essa luta e a gente continua aqui fazendo essa discussão esses debates que contribuem para a nossa formação e para a nossa compreensão mais ampla para fortalecer a nossa luta na semana que vem a gente vai conversar com receber o sindicato dos professores então vai ser um papo importante um papo bacana a gente vai poder entender também a organização a mobilização dos professores e professoras da nossa cidade livro meu caro obrigado até a próxima um forte abraço galera boa noite até a próxima obrigado um abraço para todo mundo tamo junto a luta sempre o caminho é sempre à esquerda é isso aí valeu Diego obrigado muito bom sua participação valeu leio obrigado Obrigado.